Boa tarde! No Nesp Notícias deste primeiro dia do mês de julho, a gente vai falar sobre formas de combater a obesidade infantil. Mudança de hábito e tecnologia ajudam na manutenção do peso. Universitários dão cara nova ao Centro Comunitário do Ferradura Mirim. E na sessão da Câmara, caso Lacan, volta à tribuna. A gente começa a edição desta terça-feira falando de política. Na sessão da Câmara de ontem, adivinhe qual foi o assunto. Mais uma vez, a necessidade de abertura de uma comissão especial de inquérito para apurar irregularidades em contratos da Prefeitura. Na primeira sessão após a audiência pública em que o prefeito e os secretários municipais deram explicações à Comissão de Fiscalização e Controle, os vereadores voltaram a debater a necessidade de abertura de uma CEI para apurar irregularidades no contrato com a empresa Lacan Engenharia. O vereador Lima Júnior manteve a opinião favorável à CEI e disse que os esclarecimentos dados na audiência pública não foram suficientes. Ele ainda ressaltou que a CEI tem dispositivos legais que permitem um maior aprofundamento se comparada à investigação que é feita pela Comissão de Fiscalização e Controle. No momento, eu vejo somente que a CEI pode, é o processo mais adequado para que a gente possa aprofundar nessas investigações. Então, a Comissão Especial de Inquérito, ela tem um poder muito mais contundente para poder fazer a apuração e a investigação desse caso. Renato Purini, líder do governo na Câmara, também concorda com a abertura da Comissão de Inquérito. Segundo ele, a reunião trouxe à tona uma situação de insegurança jurídica que precisa ser investigada. Há elementos para uma CEI? Há elementos, agora. Depende muito do que a fiscalização e controle vai dizer e do que a investigação do prefeito também vai fazer. Nós precisamos caminhar e avaliar como é que as coisas vão acontecer, mas que há uma série de inconsistências, de inseguranças, isso é fato. Mas fica a preocupação de que o prefeito, em algum momento, ter dito, olha, eu tenho que ficar, às vezes, no gabinete rezando para que as coisas caminhem bem. Olha, se ele está rezando, então o santo não está ajudando. Precisa, às vezes, trocar o santo, porque o santo não está ajudando muito. Já Moisés Rossi, o relator da Comissão de Fiscalização e Controle, ficou satisfeito com a audiência pública. No entanto, ele ainda não finalizou o relatório sobre o caso e uma reunião deve ser feita com os membros da comissão. A CEI, ela não tem exatamente muito a ver com a própria Comissão de Fiscalização e Controle. Ela é independente, são investigações dependentes. Nós podemos continuar a investigação pela Comissão de Fiscalização e Controle ou as pessoas podem apresentar o pedido de CEI também, até antes do relatório, se eles assim entenderem. O que não pode é correr as duas coisas ao mesmo tempo. Se instaurar a CEI para a investigação na Comissão de Fiscalização. Não instaurando a CEI, continua a investigação pela Comissão de Fiscalização e Controle. E olha só, hoje de manhã, a Comissão de Fiscalização e Controle se reuniu para avaliar o relatório apresentado pelo vereador Moisés Rossi. Ficou decidido que será encaminhado à Prefeitura um pedido de informações e documentos. Entre eles, o contrato original das obras que ainda não havia sido solicitado. Julho começa do mesmo jeito que junho terminou. Friozinho pela manhã e sol durante o dia. Vamos saber agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue estável em todo o estado de São Paulo. As temperaturas devem apresentar ligeira elevação a partir de amanhã. Em Bauru, a umidade do ar agora é baixa, está em 29%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 9 e 25 graus. Nesta quarta, o frio diminui um pouco. A mínima prevista é de 13 e a máxima de 26 graus. Ainda hoje, a gente vai falar sobre o combate à obesidade infantil. A nutricionista Maria Helena Girão conversa com a gente ao vivo. E você pode participar da entrevista. Os contatos estão aí na sua tela. Mas antes, no próximo bloco, você vai ver. Universitários reformam o centro comunitário de bairro de Bauru. O Nesp Notícias volta já já. Mais um caso de dengue foi confirmado hoje em Bauru. Agora, a cidade tem, neste ano, 324 casos. Os cuidados para evitar a doença são importantes até mesmo no inverno, época de poucas chuvas. Então, evite deixar a água limpa e parada em vasos de planta. E também mantenha piscinas vazias ou desmontadas. Agora, a gente fala de uma iniciativa louvável. Um grupo de universitários da ONG Aiesec Bauru deu cara nova no último fim de semana ao centro comunitário do bairro Ferradura Mirim. O espaço é usado pelos moradores para fazer desde festas a velórios. Estava mal cuidado e foi a partir de conversas com a própria comunidade que os voluntários da Aiesec decidiram dar vida ao local. Paredes foram coloridas com o trabalho dos voluntários e dos moradores do Ferradura Mirim. O amplo terreno também ganhou árvores frutíferas. A ação teve até reforço internacional, como da universitária suíça. Eu quero conhecer o Brasil e também trabalhar com as crianças pobres do favelas, fazer atividade com eles. Era muito legal, muito legal. As crianças do bairro foram as mais engajadas na ação. Pincéis em punho e criatividade para encher de cor paredes antes apagadas. Por que você está participando? Porque é para a gente mesmo, para a gente se divertir. Aqui faz festa, um monte de festa, é para nós mesmo. Agora só não pode deixar os meninos ficarem azuis, pintando, pinchando. E é pensando na conscientização das próximas gerações que os jovens da Aiesec fazem esse trabalho em comunidades menos favorecidas de Bauru. Ao longo do projeto a gente viu que o pessoal daqui, eles realmente estão meio desacreditados do bairro e realmente estão meio que acomodados com a situação deles aqui. E é algo que ninguém deveria ter. Ninguém deveria se sentir acomodado com a situação que está, porque sim, pode mudar. E sim, pequenas ações que acabam mudando. Então, essa etapa é o meio do projeto em si. A partir disso, a gente vai realmente listar lideranças novas no bairro. Então, quem se engajou mais com o projeto. A gente quer muito com os jovens, para já começar um trabalho desde o início com eles. E porque, querendo ou não, quem vai ficar aqui no futuro do bairro são eles. Então, a gente quer criar bons exemplos de liderança para toda a comunidade. Todo o material utilizado na revitalização foi doado por empresas. E os universitários provam que não é preciso muito para melhorar o espaço. Pálets de madeira e pneus, por exemplo, viraram bancos. Quem doou parte do tempo aqui garante que a experiência é transformadora. É legal de você ver como pessoas, que às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas e pessoas têm muito menos. Então, são muito mais batalhadoras do que a gente. Acho que é muito importante para a gente ter essa consciência da realidade um pouco. Para a representante do Feadura Mirim, é uma oportunidade de os moradores aumentarem a participação como cidadãos. O maior problema que nós encontramos hoje na comunidade é a questão realmente do empoderamento daquilo que é nosso. Então, tanto que você observar a participação mesmo popular, é muito pouco. Tem mais crianças e alguns jovens, alguma outra pessoa. Isso eu acho que é o começo de um trabalho para conscientizar a população de que nós temos que cuidar do que é nosso. Esse é o maior desafio. O Nesp Notícias faz agora mais um intervalo e na sequência nosso assunto é alimentação. A gente volta num instante só. O Brasil está entre os cinco países com o maior número de obesos. São mais de 20 milhões, sendo que outras 40 milhões de pessoas estão acima do peso. Por conta disso, o Nesp Notícias perguntou se você faz algum tipo de controle na sua alimentação. A maioria dos que responderam disseram que sim. Se alimentar bem, de forma moderada, é importante para manter a saúde. E o melhor é fazer isso desde cedo. Para que as crianças não fiquem acima do peso, é fundamental o apoio da família. E a tecnologia também pode dar uma força. O café da manhã tem que ter fruta, pão integral e leite. Essa é a rotina na casa da Manuela, de sete anos. Há um ano e meio, a menina passou a ser acompanhada por uma nutricionista. Eu comia bastante massa, eu comia bastante coisa que não era saudável. Eu comia muito doce em casa. Nossa, quando eu ia nas festas, aquela lembrancinha da gente comia em casa. Muito melhor, agora eu como mais salada. Agora eu estou comendo coisa que eu não comi, que eu nem sabia que a gente tinha quando eu comia aquelas coisas. E agora a minha alimentação é muito mais saudável. Acho que aconteceu uma atividade na escola, que era em relação a peso também. E ela ficou meio chateada, se sentiu constrangida. E ela falou assim que ela queria ficar mais saudável. Trocar o cardápio não garante o sucesso de uma boa alimentação. Foi preciso o envolvimento de toda a família e a atividade física. Os exercícios que precisaram ser inseridos. E com frequência, porque não adianta fazer um dia, faltar outro. Precisa ter uma continuidade. Então tudo isso a gente precisou mudar. A rotina da casa, os meus horários para poder se adequar aos horários dela. Então tudo isso a gente foi adaptando. A mudança de hábito foi sugestão desta nutricionista. A vida corrida e o distanciamento de pais e filhos são fatores que influenciam uma alimentação de má qualidade. O caminho é que a criança aprenda a se alimentar, tenha acesso aos alimentos saudáveis e também que os pais dêem exemplo para essas crianças. Não só mostrar para a criança qual é o alimento saudável, participar dessa alimentação saudável. Então comer certo, ter os horários certos e participar do dia a dia dessa criança. Porque quando o pai participa e também dá o exemplo, a criança tem uma motivação maior para que ela esteja comendo corretamente. De acordo com o Ministério da Saúde, 14% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos são obesas. E o problema não está só em casa. A escola tem dois papéis. Se ela tem uma educação nutricional, ela vai fazer com que essa criança aprenda o valor dos alimentos, saiba fazer as suas escolhas. E ao mesmo tempo, o segundo papel é o papel onde a escola oferece os alimentos não saudáveis. Então a escola tem que tomar cuidado para que a oferta dos alimentos nas cantinas, nas merendas sejam saudáveis e as crianças aprendam o valor dos alimentos com as aulas educativas para que saibam fazer as escolhas melhores. Na cantina deste colégio, fritura não entra mais. Nós deixamos de oferecer frituras, né? É refrigerante, não vende mais refrigerante. A nutricionista mandou mudar, então a gente seguiu a orientação da nutricionista. Na hora do intervalo, crianças do ensino infantil e fundamental trazem de casa o que vão comer. Tem dia que eu trago biscoito, como eu trouxe hoje, e tem dia que eu trago pão. É sempre indicado fruta, bolacha, biscoito sem recheio, de maneira saudável. Nós temos a nutricionista, a qual ela fornece sugestão de cardápio de lanche nutritivo para as crianças. E os pais seguem de acordo com aquilo que realmente a criança gosta, que está no cardápio. Quando a criança não gosta, eles vão adequando da maneira daquilo que a criança gosta de comer. Acompanhamento da escola, exemplo dentro de casa. E em alguns casos, ajuda da tecnologia. Manuela usa um aplicativo de celular para consultar a nutricionista sobre a qualidade da refeição. Quando eu faço lá o prato em casa, depois que a gente apronta ele bonitinho, assim, coloca tudo, a gente tira uma foto, manda para a doutora Suzana para ver o que ela acha, se falta alguma coisa, ver se está bom para o que ela fala para mim. A gente usa sempre, pelo menos uma vez por dia, ou a cada um dia sim, um dia não, mas a gente está sempre mandando. E é muito legal, porque a doutora Suzana, ela incentiva a Manuela, diz que está feliz, que está ótimo, e ela fica contente com isso. Então, aí no outro dia, ela quer fazer um prato mais colorido para a doutora Suzana elogiar. E a gente continua a falar sobre a alimentação das crianças. Recebemos em nosso estúdio a nutricionista Maria Helena Girão. Maria Helena, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Imagina, precisando, pode chamar. Maria Helena, pai que não se alimenta bem, não vai conseguir exigir isso dos filhos? Exigir, não. O exemplo que ela falou ali, o pai é primordial para isso, porque ele é o herói da criança. Então, ele tende a copiar o pai. Então, se o pai não come, faz cara feia, ou a mãe faz careta, e eu não como isso, eu não como aquilo, a criança também não vai fazer o uso do alimento. O mais difícil para a criança entender é que justamente aqueles alimentos mais saborosos, doces, lanches, são justamente os que fazem mal. Qual que é o caminho, Maria Helena? Proibir, não oferecer ou restringir o acesso? Então, tem uma frase do amor exigente que diz o seguinte, que nem tudo que é gostoso é o melhor, nem tudo que tem um sabor mais azedo, mais amargo é o pior. O remédio que cura é o amargo, né? Então, o paladar vai se desenvolvendo de acordo com o hábito. Então, por exemplo, uma batatinha frita e uma salada de alface, o que a criança vai escolher? Lógico que ela vai escolher a batatinha frita. E se ela não via a batatinha frita e tiver sempre uma variedade de verduras, ela vai se habituar às verduras. Então, o ideal é não oferecer. É não oferecer a princípio. Esse negócio de molhar a chupetinha, embebidas, Guaraná, outros refrigerantes que tenham cola e tal, isso tudo incentiva a criança a gostar. Como bebidas alcoólicas também, que a gente vê pais molhando chupetinhas, né? Em cerveja, que absurdo. É, mas tem. Então, isso tudo leva a criança a desenvolver o hábito disso, entendeu? Muitos pais, a maioria até, reclama que os filhos são enjoados. E alguns usam de estratégias, como se a criança não come, não oferece mais nada, até que ela tenha fome e coma aquilo que foi oferecido. É uma boa estratégia? É uma boa estratégia, como também, por exemplo, só vai ganhar a sobremesa depois que o pratinho estiver limpo. Só vai tomar o suquinho depois que o pratinho estiver limpo. E ter horários. Ter horários. Criança tem que ter horário. Pra ela, quando se desenvolver, saber os hábitos corretos. E você citou a sobremesa, Marilena. Tem opções saudáveis de sobremesa pra criança? O que você sugere? Frutas. Frutas, gelatina, geleia de mocotó, que a gente nem ouve falar mais, né? Mas tem muito no Rio ainda, geleia de mocotó. E essas coisas são saudáveis pra criança. Iogurte mesmo pode ser usado, né? Mas eu uso sempre a fruta, o suco como sobremesa. E um momento decisivo pra aquisição de bons hábitos alimentares é quando a criança deixa de ser alimentada, na maior parte do tempo, pelo leite e passa a comer alimentos sólidos, verduras, legumes, frutas. E você falou uma coisa certa. Sólidos. Não é bater a sopinha da criança no liquidificador. A criança tem que sentir a textura. Tem que sentir a textura. Na hora que você tá cozinhando, põe ali na cadeirinha, deixa ele participar. Aquilo que a nutricionista falou, bem coloridos pratos. Isso é muito importante. Porque um alimento não é completo. Um vai completando o outro. Então quanto mais colorido é o seu prato, mais completa é a sua refeição. Mais nutrientes você vai oferecer. E a criança que tá começando a conhecer esses sabores, essas texturas, muitas vezes ela recusa o brócolis, não quer comer. Como que o pai deve fazer pra que ela aceite a maior variedade possível de alimentos? Então, a primeira coisa, não colocar sal, açúcar, óleo. Ela tem que conhecer a textura, o sabor do alimento. Aí sim, depois você vai colocando. Porque antes era até presente de casamento entre reis. De sal, açúcar, né? Porque era caríssimo. O açúcar na Europa mesmo é extraído da beterraba. Então é uma coisa muito cara. Então aí o que que acontece? Ah, deu sabor, a gente começa a colocar. Então o alimento tem que ser oferecido à criança in natura. Então, quanto menos coisa colocar, melhor. Aí ele vai se adaptando. Aí é uma arvorezinha que ele tá comendo, é uma florzinha que ele tá comendo. O coelhinho come a cenourinha. E assim você vai. A sensação é de que precisa de tempo, né, Marilena? Tem que investir um tempo pra isso. Tem, tem. Não podemos esquecer aquele melhor exemplo, o diabo veste prada, né? Ela não investiu na família, ela investiu na carreira. Então você tem que optar. Tem uma hora que você chega na ponte e você tem que optar ou a família ou o trabalho. E essa questão, pra gente encerrar, essa questão do leite. Muitos pais, ah, meu filho não come, acabam substituindo refeições pelo leite. O leite não é o alimento mais completo. E nós somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite. E hoje a gente trocou o leite de saquinho pelo leite de caixinha, né? E a gente tem observado o quê? A quantidade de crianças com hipertensão, né? As crianças que estão fazendo cálculo renal. Coisas que eram pra vir depois dos 40, 50 anos. Não tem nada comprovado. Mas tá muito próximo de ser constatado. Muita gente dá o leite por causa do cálcio. A criança precisa de cálcio pra crescer. Quais seriam as outras fontes, então? Então, nós temos as excelentes fontes, que é o peixe, que é rico em cálcio. E fósforo, né? Que o osso é feito de cálcio e fósforo. Nós temos também o orégano, né? Que muita gente não dá nem valor pro orégano, coitadinho. Só põe na pizza. Não, você pode temperar a carne moída, o frango. Tudo colocar na salada, dá aquele sabor. Tá certo, então, Marilena. Muito obrigada por suas contribuições. Imagina. Eu que puder ajudar. O Nesp Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri